E aí, galerinha do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TexelSmart, mano. No vídeo de hoje, tô com a lenda aqui. Fala tua. E aí, rapaziada, de boa? Tô aqui com o RunFF, mano. Primeiro vídeo dele jogando no ROG Phone 5, mano. Trouxe um celular só pra o homem jogar. Então, vamos ver aí, ó. A lenda jogando aí, mano. Aqui é meu setupzinho, né, rapaziada? Agora vai gravar um videozinho aí. Primeira vez no ROG Phone, então já deixa o likezão aí. Tamo junto, é nóis, viu? Ih, esquece. Então, galera, a gente é cansada com o RunFF, mano. É meu ROG Phone, hein? Repara nas minhas mãos pequenininhas. Tá ligado, mano. O celular também é grande, então tá de boa. Proporcional. Galera, é a primeira vez dele mesmo jogando. E é a primeira vez no Free Fire Max também. É, primeira vez no Free Fire Max e já é dois vídeos, já. Dois vídeos e um, então já deixa o likezão aí. Compartilha o vídeo com todo mundo, mano. A Rindicam vai ser um pouco torta hoje, galera. Porque o Juan não tá tão acostumado em gravar a Rindicam. E aí é a primeira vez dele, sei lá. Então eu tô segurando aqui o celular. Ah, é mais pra mostrar mesmo que é uma lenda, né? Esquece. Vem aqui e boteca, mano. Eita! Eita, meu marido! É um ano, né? Um ano de ROG Phone, né? Já tá jogando, tá com cinco anos já jogando o celular. O vídeo já agachando. Já merece ser patrocinado pela Assa, essa lenda. O Assa, ó, já manda o ROG Phone-izada pro homem, que o homem tá ligado. Vai aqui, né? Agora a gente tem que parceria com o Assa, né? Aí, rapaziada, pra vocês verem como é que funciona aqui o gatilho do ROG Phone, mano. Um bagulho muito da hora e uma função muito top, mano. É, porque a primeira vez dele, aí depois nós fazemos um vídeo jogando os gatilhos de AW e tal. É, ia. Já vem mais um aqui, rapaziada. Vamos ver onde é que tá o bichinho. Galerinha, vai desculpando aí se... Mas tá, Mac, mano. É bom que eu mostre um pouco também do cenário da vida. Ah, Mac, ele tá de dragão. De dragão? Que dragão? Aquele dragãozinho que mostra quando é Hill Kid. Não tá ali. Ele tá bem aqui, ó. De gelo agachando. Caraca, que gelo foi esse, doido? Caraca, tropa. Meu Deus. Que gelo... Não, esse gelo foi muito rápido, irmão. Caraca. Tropa, acho que eu vou contratar o One pra gravar os vídeos aí pra gente, né? Quem de campo, que eu já tô aposentando, né, rapaziada? Lembrando, rapaziada, vocês podem até achar que não, mano, mas essa é realmente a minha primeira vez. E eu tô errando um pouco o Rude, velho. É, é a primeira vez, tropa. Ele montou o Rude aí rápido. Galera, é a primeira vez, mano. É hoje que eu nem morrer, que eu tô nem aí. Cadê o botão, velho? Vou parar o Rude mesmo. Cuidado disso aí. Tu vai deixar bem pequenininho de correr? Eu vou arrumar, só pra me tirar o botão de atirar dali. Cuidado pra tu não tomar um 5K. Mano, o Juan é tão assim, mano, que até na tirolesa o homem não toma tiro, irmão. Galera, eu vou deixar um pouco mais longe de cima, porque é bom que eu mostro a setup dele também. E tal. E, mano, que top, mano. Olha o setup da lenda, velho. Eu vim conhecer ele, mano. Quem quiser o vídeo de fui conhecer o UFF, tá ligado, né, rapaziada? Deixa nos comentários aí. Deixa nos comentários aí que nós vamos aqui, né? Mostrar o rosto da lenda aí, mano. Quem sabe? E, galera, pra quem não sabe, mano, a gente começou prático... Eu comecei a jogar campeonato junto com o Juan, mano. Ele já jogava bem antes, mas a gente começou, fez uma line antigamente. Então, foi muito top a fazer. Ele levou meu squad, essa lenda aí. Eu disse, hum, esse cara é bom pra ser contratado aí pra guilda aí, mano. E aí foi que o Juan veio pra guilda aí. Quem é fã antigo, assim, da gente sabe, mano. Os de hoje em dia acho que não sabe tanto, mas quem era antigamente já... Mas, né, tem uma historinha aí no jogo. É, já tem uma historinha já no jogo. E ali tá o carrinho da lenda ali, ó. Esquece, filho. E onde é que tá esses caras, menino? Aí não tão cooperando, não, pra pegar um mestrozinho. Acho que esse do iPhone é um pouco mais rápido, rapaziada. Eu percebi na hora que eu peguei aqui que... Tu achou que é mais rápido? É, acho que o do iPhone é um pouco mais lento, assim, pra mexer pros lados eu tô me atrapalhando um pouco. É, tá sem DPI esse aí. Quem sabe a gente bota um DPI máximo e aí tu joga e tu vê direitinho como é que vai ficar. Eu tô só com gelo, velho. Podia ter passado na lojinha. Aí, velho, não fecha a mochila? Ai, bicho, a mochila tá em cima. Porque tu tá botando a mochila na mochila, é. Aí também tu não quer nada, lenda. Mano, esse rudito é muito estranho. É que a que eu coloquei um botão pra cada lado já era. Mano, esse do oi já era, filho. Aí vai fazendo o conteúdo. Miserum, onde é que eu fui parar esses caras, velho? No Free Fire Max, o que que tá achando do Free Fire Max? Da hora, velho. Parece ser mais leve, sei lá. É, mais leve. O Android, principalmente, é melhor. O pessoal usou o Android aí, mas se pegar um Android, tipo, da mesma linha, assim, do iPhone... Que tem gente que quer comparar um Moto G7 com o iPhone 3. E aí, é claro que o iPhone vai ser melhor, velho. Mas se pegar um Android, assim, de top de linha... Um ROG Phone, um Poco F3, tá ligado, rapaziada? Olha lá. Meu, meu Deus do céu, cara. Que isso, filho? Parece que o cara joga já há um ano, sei lá, rapaziada. Pro League vem mim. O iPhone 5 já tá com 500 mil de DPI já. Não, é porque é DPI padrão. Tu imagina se tu não vai mexer nessa DPI. É, mas eu tenho que acostumar nesse Rude aqui. Eu tomei bamba ainda. O vídeo tá fazendo o sonho, rapaziada. O vídeo tá saindo do torto. Olha tu, galera, mano. Deu erro no botão do pula aqui, ó. Aqui, rapaziada. Se apertar aqui em cima, pula. E aqui puxa a arma. Minha lenda, hein? Não, mano. Mas agora eu vou ter que escolher a foto da Thumb, que foi só capa toda bonitão. Ixi, esquece. Ainda tem 20, vai dar pra matar mais uns 40 ainda. E aparecer na frente e vai junto. Ixi, pegou a carapina. Aí, aí, já. Eu tô jogando bem com as tuas armas, velho. Parece que eu tô vendo. Quando nós jogava junto lá, tu só jogava desse jeito. É. Com essa skin azul, velho, aqui. Já tá cheio de chulé, já. É, já. Essa skin aí nunca tirei. Tô todo suado, ó. Esquece. Isso aí é antigo, essa skin minha, hein? É mesmo? Tu só usava essa? Eu só usava. Eu só tinha essa aí. Que nem eu com aquela camiseta azul da França lá. Tá ligado. Meu sonho era ter uma camiseta de time daquela. Aí, Texel, que tinha um carinha muito bom, né, tropa? Quando eu entrei na guilda, até que Texel falou bem assim, tira um x1 com ele lá. Se tu ganhar aí, valendo mil diamantes. Se tu ganhar, eu te dou mil diamantes. Bem na época do evento das camisetas de time, né, tropa? Eu falei, meu Deus do céu, mas nem que eu coloque um hack nisso aqui, eu tenho que ganhar isso. Aí, beleza. Fui lá, ganhei um x1, comprei uma camiseta de time, nunca mais tirei do personagem. Botou até na foto de capa do canal, né? Antigamente era azul. Era mesmo. Ai, sim, é verdade. Caraca, gostei de história nesse joguinho, rapaziada. É mesmo? Cê é louco, não faz... Ih, acenda a carapina também, ó, sonho. Pinada, véi. Carapina. Cuidado com o caro lá, né? Uh, tomando o couro. Três peitos, três verdes. Olha ele dentro da casa, tu viu? Não vi nada. Abriu na direita. Tá bom, que vai matar esse dedinho, viu? Tu viu? Ai, Cali. Ó, tô só acertando o gelo. Não, ele também. Olha, ele tinha bastante erro. Jogava bem isso, carinha. Achei que eu ia morrer pra ele. Jogava. Comecei a errar o Rudy. O cara já vai comentar que eu tremi... Doze gelos aqui. Não dá pra perder, não. Será, tropa? Confia no cuio aí, tropa. Miserável, é um canguru, é? Não é o gelo, não, mobile. Eita, é uma lenda. Tem um cara bem ali. Uh, e essa passou no lado da orelha dele, Fê. Essa cantou. Passou, essa aí cantou na boca dele. Tomou um capinho já de barulho, já era. Não, esse cara não fez isso comigo, não. Esse barulho é o quê? É uma bomba? É quando tu tá enchendo tua vida, pô. Ah, é, véi. Que da hora. Parece ser a bruxa no cachoialho. Pegava só o pé dele da marionete ali. Matou, matou um, viu? É agora. A hora do quebra... É, alma cebosa. É. Vou fazer um gelo fake. Caiu. Tem dois gelo ainda. Ai, calica. Tá ligado, Fê? Esquerda. Valeu, geral, que assistiu o vídeo, hein, rapaziada? Deixa o likezão aí. Tamo junto é nóis. Minha primeira vez no ROG Phone aí. Boiazão. Tamo junto é nóis. Valeu, rapaziada. Se inscreve, deixa o like. Se inscreve no canal do Juanzado também. Deixa o like aí. Acho que todo mundo já é inscrito aí. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Valeu. E fui. Fiquem com Deus. Cenário. Revelar o rosto do homem. Não.